MESTRE DO CODE Dessa vez a arma que a gente vai jogar é com essa shotgun, a KRM, a gente precisa pegar a última challenge antes de liberar a próxima, estamos aí com 88 kills, a gente precisa de 100 para poder liberar as próximas challenges, então vamos jogar aqui e terminar de pegar essas kills que estão faltando, beleza? Vou jogar aqui de MLE, laser e coronha, nem é tão necessário usar o MLE por causa que eu costumo atirar mais no hipfire com ela, mas eu vou colocar aqui porque não tem outra coisa para mim estar colocando, beleza? Então vamos embora galera, vou dar aquele leve cortezinho, vou procurar uma partida aqui e assim que eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí, voltamos aqui gurizada, mapa combine, mata, mata em equipe, vamos lá galera, vamos pegar essas kills que estão faltando aí, vamos tentar matar os vagabundos. Esse mapa aqui é bom para jogar de shotgun em teoria cara, depende do lugar que tu ficar ali é bom, mas eu acho ele um mapa grande, tá ligado? Tipo, tu tem que ficar por dentro das casinhas aqui ou pelo lado lá, pelo lado direito aqui que aí tu pega o cara de perto e é sucessagem. A conexão tá no talo, vambora galera, se vocês estão acompanhando o canal vocês viram que chegou meu control freak, eu não tô jogando com ele aqui porque eu ainda não me acostumei né cara, não me adaptei ao control freak, então... Opa, primeiro hitmark ali, eu não me acostumei com o control freak, já levei o primeiro, então eu não tô gravando aqui com ele. E o primeiro já foi, falta 11 kills hein, vamos por aqui pelo lado aqui, nossa, não pegou velho, vamos pegar aquele cara que ele vai vir aqui ó, hoje ela tá dando mais hitmark que o normal velho, nos outros dias era um hit kill, vamos por aqui, caralho mano, eu tô muito ruim velho, como é que eu tô morrendo pro cara ali velho, se ele tem um tiro nele velho, Quer ver, eu vou morrer de novo ó, mas eu não vou por lá porque eu não sou idiota, opa, vamos ver se vai virar algum vagabundo por aqui, tem ninguém, caralho moleque, deixa eu ver aqui como é que ele matou, pô, se deu até fogo da faca do cara velho, Vamos lá, vamos lá, ô cara, chupa, agora matei hein, ah, o cara tava invisível, beleza, negativo aqui, eu não jogo muito bem de shotgun galera, meu Deus, ainda tu erra os tiros no cara, é foda né velho, Opa, os caras tão soltando o AV, eu não tô detonando, cadê, ó lá, aí boa, ali velho, pô, não sei o que tá acontecendo comigo hoje, cara, eu não tô conseguindo matar os caras velho, Vem cá, vem cá, a gente vai matar os caras aqui ó, boa, aqui é um bom lugar de ficar de 12, olha, Nossa senhora, cara, eu tô 4 barra 7 velho, deu esse pau no cu velho, cadê o cara velho, boa, matei, vamos lá, agora é recuperação galera, agora é recuperação aqui velho, vamos pegar esse cara aqui ó, boa, Boa, vamos lá velho, quando eu fico brabo eu começo a jogar bem velho, ai, errei o tiro, já peguei o AV, tá bom, vamos soltar meu especialista, ó, tô positivo velho, Pese desculpa por tá jogando mal aí, mas de shot que eu sou ruim demais, cara, vou soltar isso aqui, Ó, já foi 2, o negócio é ficar camperandinho em BR aqui ó, esperar os caras aparecerem lá, não vai aparecer ninguém, mete a cara aqui cara, mete a cara aqui cara, Pô, meu AV já foi velho, outro AV pra galera, ai, matei, boa, boa garoto, boa garoto, recuperação velho, recuperação aqui ó, o cara lá galera foge, 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 ai caralho, Nossa, ia pegar o espectro velho, eu não costumo usar aquele especialista ali, porque eu não tinha, não tinha conseguido usar ele bem mano, caralho, se eu tivesse fugido lá eu tinha pego o espectro mano, caralho, o cara tá aqui em cima galera, a minha sensibilidade tá muito baixa, Vamos lá, ainda não peguei as kills que faltam velho, vamos lá, vamos lá, aí, soltaram o AV, boa, foge daqui, cara lá galera, deixa eu pegar ele velho, para de correr feia da mãe, Vou pegar aqui o cara aqui então ó, matei, ah, morri pra coméia velho, vamos lá, opa, tem um cara aqui galera, vamos com calma, a gente começou a jogar bem aqui no final, Opa, tem um cara vindo aqui, vem, meu Deus, que mira ruim velho, eu acho que é porque eu me acostumei lá com BO2 cara, eu voltei a jogar lá e aumentei a sensibilidade lá e aqui tá muito baixa, Mas enfim, vamos pegar essas kills que faltam, vou pegar o primeiro vagabundo que vai vir aqui ó, chupo otário, será que não deu ainda velho, sério que não deu ainda, opa, eu vou ficar aqui ó, Vou pegar um cara aqui, ah, mas tem uns cara que não dá velho, eu nem acerto o tiro no cara, eu quero saber se a gente já pegou ou não, tô com 19 kills aqui mano, Chupo otário, ah velho, não matei cara, nossa galera, acho que não liberou ainda mano, tá acabando a partida cara, Boa, será que já pegou e eu não vi cara, realmente não sei gurizada, aí, não vou nem usar meu specialist porque eu não sei se peguei ou não velho, Ah, mas já deve ter pego, não é possível, aí caralho, foi ou não, vamos usar essa merda aqui, camper, solta o EV, tem um cara aqui galera, morri velho, morri mano, vamos lá velho, Agora vamos matar só com essa merda aqui, aí, matei mais um, matei ou não, boa, foi galera, foi, só agora mano, caralho, vamos ganhar a partida galera, vamos ganhar velho, Vamos lá time, vamos time, vamos time, não joguei tão bem assim hoje, mas, ah, esse cara de faca é chato hein, meu Deus do céu mano, Vou dar uma dosada na orelha dele aqui agora, ou ele já morreu, bom galera, o gameplay já tá chegando no final, Ai caralho, podia ter matado aquele outro, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like, o favorito perto da indignação do vídeo e do canal, E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo, eu não joguei tão bem assim de Shotgun né, peço desculpa pra vocês, mas Shotgun não é meu forte cara, Ah, eu fiquei 28 barra 17, eu morri bastante, consegui matar bastante também, o nosso especialista ajudou ali, Fiquei em segundo velho, tinha ficado em primeiro, caralho, o cara ficou com 7 assist que tava em primeiro, Então era isso galera, próximo episódio aí a gente vai pegar gold aqui na KRM, valeu, falou e... Fui! Fui!